A procura por cirurgias plásticas aumentou durante a pandemia. O movimento foi percebido nas clínicas logo depois que começaram a realização dos procedimentos e isso foi liberado. O formato do nariz sempre incomodou a Aline. Durante anos ela programou uma plástica, mas por causa do tempo de recuperação adiava o procedimento. Este ano a quarentena facilitou a agenda e ela encarou a cirurgia. Agora meu narizinho novo. Era bem desalinhado, bem tortinho e devido à pandemia, devido ao Covid, eu adiantei um pouquinho minhas férias para agosto e aproveitei para cuidar da estética e fazer a cirurgia. Assim como a Aline, muitos brasileiros decidiram se submeter a cirurgias plásticas durante a pandemia e isso refletiu no movimento em consultórios e clínicas. Esta em São Paulo registrou aumento de 150% no número de procedimentos e 300% nos atendimentos de junho para cá. E aproveitar o isolamento para se recuperar é apenas um dos fatores desse crescimento. As intervenções mais procuradas são correções faciais, motivadas por detalhes que antes da pandemia eram pouco percebidos pela maioria das pessoas. Os procedimentos que mais cresceram foram a cirurgia dos olhos, que se chama blefaroplastia, devido ao uso maior das máscaras. Então a máscara esconde a metade do rosto e as pessoas começam a ver mais os olhos. A outra cirurgia que cresceu bastante foi a rinoplastia, devido à realização dessa cirurgia de uma forma até certamente maciça por artistas, cantores. E essas cirurgias foram divulgadas na mídia. De acordo com os médicos, o aumento na busca por procedimentos estéticos está ligado também a uma mudança de comportamento potencializada pela quarentena. O uso cada vez mais comum das chamadas de vídeo fez muita gente enxergar melhor o próprio rosto e possíveis indesejados detalhes. Quando você está de frente com o celular, nem sempre tem essa oportunidade de fazer uma manobra boa quanto é fácil, de pegar uma luz saborável. E isso acabou entregando para as pessoas o seu defeito, elas acabaram se vendo, né? E aí recorrem ao médico tentando melhorar uma flosseza, um envelhecimento, alguma coisa que as estejam incomodando. Mas há também outro motivo, o que levou esta empresária a fazer um peeling e aplicar botox no rosto, a vontade de se sentir mais bonita. Você ficando trancada e isolada do mundo, você acaba ficando um pouco depressiva, né? Então, acho que a autoestima te ajuda um pouquinho. Então, eu quis me cuidar para me sentir melhor. Você tem que se sentir bem.